Fala pessoal, você já deve ter visto aqui no site do IFSS essa notícia aqui, servidores do IFSS tem acesso a serviços em nuvem do Google e da Microsoft. O que seria isso? Então, o IFSS fez uma parceria com a Google e a Microsoft para disponibilizar alguns serviços para os servidores, alguns deles são Google Docs, Hangouts, Google Drive, Microsoft Teams, Skype, Microsoft 365 e mais pra frente deve ter um serviço de e-mail nesse serviço. Mas você deve estar se perguntando, por que ativar esse serviço utilizando a conta institucional quando você pode ter uma conta pessoal? Bom, com o meio desse serviço vocês tem várias vantagens, digamos assim. Você pode ter armazenamento limitado em algum desses serviços e outras ferramentas que não estão disponíveis para contas pessoais. Eu vou mostrar pra vocês rapidamente aqui o site que mostra os serviços disponíveis. Aqui é o site da Microsoft, mostrando o Office 365 para educação. Aí aqui você consegue conferir todos os serviços e a descrição de cada um deles. E aqui é a parte do G Suite fora o interface para educação. Ele também inclui a versão gratuita e é essa que o IFSS contratou. Aqui tem várias descrições aqui dos serviços. Mostrando aqui as funções, você pode gravar me on, entrar no drive, fazer transmissão ao vivo, interna, vídeo chamada com até 250 participantes. Agora eu vou mostrar pra vocês como ativar essa conta. Você vai clicar aqui no link da notícia, tem um link aqui do passo a passo. Aqui ele vem aqui mostrando alguns pontos que merecem atenção antes de começar. Vai ser necessário alterar a senha do IFSS. Segundo ponto, orientamos os servidores que utilizam o Q Acadêmico na web ou no desktop a alterar sua senha também neste ambiente. Além do Q Acadêmico, os dispositivos que usam a senha do IFSS, como cliente de e-mail principalmente, devem ter a senha atualizada para o prêmio de funcionamento. Senão ele não vai conectar. Aqui os passos a serem seguidos são, você vai precisar acessar o endereço, tem o link aqui no tutorial. Vai realizar a autenticação no sistema com CIAP e senha e ler o termo de consentimento. Sendo de acordo com o termo de consentimento, você vai clicar em aceitar. Vou mostrar pra vocês aqui, eu vou abrir aqui o link. Aqui você vai colocar seu usuário senha. Aqui você vai colocar seu usuário senha. Tem um pequeno capture aqui. Não deve aparecer pra vocês. Aqui é o termo de aceito. Bem-vindo a sua nova conta do IFSS. Sua conta é compatível com vários serviços do Google e da Microsoft. Todos os serviços listados nos contratos do Google e Microsoft para a instituição de ensino estão contemplados e sua disponibilidade estará listada na própria ferramenta. Os serviços e aplicações disponibilizados para a comunidade do IFSS são o G Suite for Education e o Office 365 A1. Aqui você pode acessar a central de ajuda do Google para ver os serviços e a central de suporte na Microsoft. Aí você vai conseguir saber como utilizar sua conta nesses sites também. Quando você utiliza o serviço do Google e da Microsoft, o administrador do domínio, no caso a DTI, tem acesso às informações da sua conta de e-mail, incluindo os dados que você armazenar com essa conta nesse serviço e as aplicações que terá acesso. O uso desses serviços é regido pelo contrato do G Suite e do Office 365 da organização. E aí aqui tem os documentos com os termos de serviço e os avisos de privacidade, tanto do Google quanto da Microsoft. Aí aqui você tem o botão para aceite, o meu não aparece mais porque eu já aceitei, só aparece o download do termo. E aqui você tem os termos que você aceita. Confirmar quem tem a descrição da conta e como ela funciona. Autorizar o IFSS a repassar as informações listadas abaixo. Confirmar o conhecimento dos documentos listados acima, sem prejuízo dos demais documentos relacionados. Confirmar que a atualização dos documentos pode ser solicitada diretamente pelo provedor de serviço e caberá a sua escolha ou aceite ou não desses documentos. Que as informações sigilosas ou não classificadas não devem ser criadas, armazenadas ou processadas nos ambientes disponibilizados pela Google ou Microsoft. Depois que você aceitou o contrato, tem a segunda parte aqui. Aqui fala, o acesso da plataforma G Suite e Office 365 estará liberado por meio de login 100, onde o login é o endereço de e-mail, seu e-mail é arroba IFSS e a senha, a mesma utilizada na rede, para entrar nos computadores, e-mail, etc. Para confirmar o acesso à plataforma G Suite, será necessária a troca da senha atual no webmail institucional. Aqui está dizendo para você aguardar 10 minutos após o aceite do termo de consentimento para realizar os passos. Eu peço que vocês aguardem uns 20 minutos porque pode estar sobrecarregado o sistema e tal. Então é bem importante isso. E aqui vamos para a segunda parte dos passos. Primeiro acessar o webmail, entrar lá normalmente com CIAP e senha, escolher as opções para alterar sua senha e realizar a alteração de senha. Aqui vem as instruções, no mínimo 6 caracteres e combinar entre números, letras maiúsculas e letras minúsculas e caracteres especiais. Após a troca de senha, aqui não fala, mas é importante você esperar uns 20 minutos antes de tentar o acesso com a conta do Google, para acessar a conta do Google com seu e-mail e a senha alterada. Depois de você esperar esse tempo, você já consegue acessar ambas as contas, tanto a do Google quanto a da Microsoft. Vou mostrar o passo a passo aqui para trocar a senha e conseguir acesso a conta do Google e da Microsoft. É o primeiro passo aqui no tutorial, acessar o endereço do webmail, vou clicar aqui no link e vai abrir a página do webmail. Aqui, você vai colocar seu CIAP, sua senha, vai entrar, aqui acessou o e-mail, você vai na opção opções, alterar sua senha, vai colocar a senha atual, depois vai colocar a nova senha, seguindo lá a diretriz. Aqui, você vai colocar a senha atual, no mínimo 6 caracteres, tem que ter caractere especial, letra maiúscula, letra minúscula e número. Aqui no tutorial tem aqui ó, número, letra maiúscula, letra minúscula e caractere especial. No mínimo 6 caracteres, depois que você alterar sua senha, você vai salvar e vai sair. Vai esperar 20 minutos e já poderá acessar sua conta do Google. Vou mostrar para vocês o que é do Google. Tem acesso aqui, é arroba ifs. Já tem a senha, né? Ele não vai abrir essa página aqui inicialmente, ele vai aparecer uma página com as informações de privacidade e contrato, lá de termos de serviço. Aí você aceita e depois vem para essa página. Aí aqui você pode ver os serviços disponíveis, Google Drives, documentos, planilhas, etc. Vou voltar aqui no tutorial e mostrar como é na Microsoft. É bem parecido. Você vai logar com o seu e-mail. Se você é institucional, ele vai te perguntar se você quer ficar conectado ou não para ele te deslogar. E assim que você entra, ele vai te mostrar os serviços que tem. É isso, pessoal. Depois disso, sua conta está ativada, você pode usar normalmente. Aqui tem um lembrete de não inserir, trafegar ou transmitir informações sigilosas ou não classificadas nesse ambiente de nuvem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.